Bem-vindo a mais um diário de um do ano, então hoje eu tô pelo mais uma tentativa de gravar pelo celular, vai dar boa? Provavelmente não, eu vou tentar editar os vídeos que eu já gravei pelo celular pra... Nossa senhora, como é que eu tô? Ah, aqui tá, que beleza, eu coloquei o olho, olha como é que eu tô Parece que eu fui um membro beck só desse lado aquizinho E por quê? Porque eu coloquei o olho, e aí eu tô seco, olho seco, cara, nem sei mais fazer isso, nossa senhora, olha a minha barca, que desultivo Então, gente, é mais uma tentativa, eu juro, eu já gravei uns dois dias, não editei e não postei, e hoje eu tô com essa verdade Achou o mendigo da rua, veio dar um café, café da manhã do dia O que foi muito engraçado foi acordar ele hoje, porque a hora que eu abri a porta, ele dormiu de touca, tava muito engraçado Realmente Tá, olha, eu tô aqui, cara Então assim, mais uma tentativa, vamos ver se eu já consigo gravar bastante coisa Ele tá pintando a casa, essa cara de pintor profissional, com essa jafeta rosa ali Cabelo, pintor, as tintas, o bigode tá pro lado, olha E aí, eu vou tentar gravar a casa, vou tentar gravar Tem treino hoje, que tem um pessoal, uns caras do grupo não vão E aí, eu não sei o que ele quer falar, ele quer falar Esse vídeo ele vai usar pra quando a casa estiver fazendo 15 anos, aí quando tiver a festinha de debutante, 15 anos faz agora Aí vai tá, gente, assim, acabado, daqui 15 anos a gente assim, falou Lembro, ó, talvez a gente tava vendo aquela desgraça lá Só que daí a casa nem vai tá naquela casa, a gente vai tá numa mansão, meu filho Mas é isso aí Alguém tem que acreditar, né, então E aí, então Agora a gente tá aqui na casa, olha o tanto de entulho que ainda tem O que acontece? Eu estou procrastinando Enquanto aquele cidadão Ele está Passando pano Provavelmente acho que eu vou pegar minha calça porque eu passei O produto na minha calça Então esse aqui vai ser o nosso novo local Nossa Senhora Só Só a jaqueta fica rosa ou fica azul? Fica rosa ou fica azul? Fica rosa ou fica azul? Fica cinza? Nossa, eu não sei se vai ficar assim no vídeo depois Porque eu tô contra a luz e ele tá tentando Agestar a luz, mas tudo bem Por que que tá? Não, eu não quero isso, eu quero Ponto de cor, não, eu não quero ponto de cor Desfocar também não Não Não, eu quero isso desligado Como é que desliga essa porcaria? Pronto Deixa eu ver, é, agora você tá rosa, pronto Aí ali vai ficar a cozinha Não tá essa bagunça ainda Aqui vai ser banheiro, óbvio Não, o que que... Achei que aqui ia ser a cozinha, né? Nossa Senhora Gordubu Quartinho do B Que... Onde eu encontro o mendigo... Capotado Vou passar na nossa que eu tô dormindo, eu tô dormindo aqui Aqui é onde pra ser o estúdio Quando a gente voltar pro janela pra não fazer barulho Pros coleguinha e falta a porta E aqui o quarto Falta muita coisa ainda Não, não sou eu que fã Nem eu que tô tomando coca Então, assim... Espero que eu lembre de editar esse vídeo Se você tá vendo é porque eu editei Ô cara, mas vem me divertir sozinho, cara Ele faz isso, mas ele é palhaço, entendeu? Tipo, isso tudo é técnica de... Ó, vocês estão me filmando Já que dessa vez eu vou falar Agora eu não sabia A primeira vez eu cheguei a pegar de verdade Então... Esse é o Cris Pessoinha que eu amo de paixão Com o casaco da SU É o que sobrou do Cris O mais legal é que o casaco da SU Cabe melhor nele do que nela Nossa, eu vou falar pra você Tá gravado Eu não tenho nem como falar que não é Deixa eu ver Não, o bom é que a SU não vê então Ai, hoje o dia ainda tem... Que mais que tempo de hoje? A gente tem que terminar de limpar isso aqui Não garante que vai dar uma boa Cara, tem que passar um brilho aqui, né? Porque ela seca e já fica todo ruim Mas... Cera? No nasulejo? Não sei, não é isso Nossa senhora, achei bizarro Desculpa o vídeo meio longo Porque realmente eu desaprendi a fazer isso Eu não sei mais fazer Antigamente eu fazia vídeo Dava 5 ou 6 minutos Ficava legal O dia inteiro Eu tô vendo na câmera, beleza E aí, muito bom É... Daqui a pouco a gente vai almoçar Levar ele pra casa Tem que editar Alguns vídeos ainda E hoje é... Eu não vou dizer o dia Mas falta 3 dias pra mudança? Exatamente 3 ou 2? 2? 2? 2 dias pra mudança Então assim... Meio desesperado se eu lembrar De gravar... De gravar mudança também Cancelamos... Ele cancelou, culpa dele Que não vai poder treinar hoje com o grupo Aí a gente cancelou Aí a gente cancelou Então a gente vai treinar amanhã Você tá falando de corriguinho É... De você que... Não foi... Não é você que não pode hoje? A gente cancelou É... É esse que vocês cancelaram Aí... Então... Enquanto você tá voltando da cor O que acontece? O que acontece? Esta beldade... Não... Né? Ele diz que acabou Eu não acredito Quem vai falar é a sua Porque eu não tenho voz ativa E todo mundo sabe Então... O chão ficou desse jeito É... Vai ter que dar uma limpada de novo? Vai! Só que tá na hora de a gente ir Está... Porque tem muita coisa pra guardar Eu me mudo em dois dias Você vai vir ajudar? É... Vou me inscrever só pra isso Vou vir com o meu... Com o meu advogado Eu achei que você ia vir com o seu agente Que era mais fácil Do que com o seu advogado Ele tá preso Eu falo com o advogado O agente tá preso? É... Só o advogado não consegue falar com a gente Ah, entendi Então... Ah, gente... Que agonia Mas que ó... Ao mesmo tempo... É... Hão desespero Cara... Errei a porta! O tamanho da porta Eu falei a minha porta Aí, Deus do céu Que merda De novo Agora acertei Era só isso Era só isso E eu errei É... Tô bem preocupado Tô bem agoniado Mas acho que vai dar boa Fala uma palavra bonita pra mim Porque eu tô precisando Esperança É muito palhaça Então vamos lá, diga alguma palavra doce Diabetes Diabetes é doce Diabetes é porque tem açúcar ali, né Não necessariamente Nossa, ele acabou com a galera Nossa, não é isso não Já era Já não tenho pano A possibilidade que eu tinha de ter Então, assim Vamos ver o que lhe dá Tô muito preocupado Cozinha, cara, me muda em dois dias E a cozinha será feita em três Vai rebocar o banheiro também Em três Ai, tô preocupado Muito Nossa, meu cabelo, meu Deus do céu Mas seja o que Deus quiser O diário ainda não acabou E... Ai, então agora Tá na hora do almoço Ai, que desito Nem parece mesmo A pessoa Assim, eu nem sei o que aconteceu Opa Acabou de chegar Então, assim É pra dois O cidadão A pergunta é Cidadão O senhor não está com fome? Ah, não Nós não Fiz só uma aqui ali Do chocolate? Ele vai comer um chocolate Não vamos zerar dúvidas É chocolate É chocolate E esse é o meu prato Eu posso comer um limão teu, cara Só com limão Você vai metendo um pão de chocolate Muito doce Eu ia fazer dois steaks Mas chegou Caralho Nossa Tirando Eu vou apavorar Já Aí Então Bora E... Aê Vertemo Nossa, eu tô redondo de volta Saiu As novidades Vira pra você, eu parece Oba Eu sou tripé Então Neste momento Assim, eu sei que seu braço é longo assim Agora gira um pouquinho mais Aí cabem nos dois E aí eu digo pra você Que eu tô morrendo Eu acho que eu vou ficar dois dias sem comer Só vou comer depois da mudança Sei Nossa, eu tô... Meu Deus do céu, tá passando mal Ah, você tá passando mal Devia estar em casa editando Devia estar em casa editando Trabalhando, trabalhando Mas o que que eu tô fazendo? Amigus Poxa, mas eu vou chamar de madrana Habibs, cara É E o segredo do Habibs é o quê? Levar a Coca-Cola Com a comida no pulso Bom, pelo amor de Deus Rapaz Dava pra comprar Sem brincadeira Dez litros de Coca Não, não O preço da Coca-Cola foi outra notícia Foi outra notícia Meu Deus do céu Foi assim E a gente não tomou tipo Coca-Cola pra carai Um litro Um litro Um litro Muito bem O suco O suco é mais barato que a Coca Será que a Coca-Cola é feita de leite? Deve ser Deve ser Acho que a Coca é feita de gasolina Não, senão teria baixado Pelo menos um carro Ai, eu tô doendo muito De verdade, tô doendo andar Agora Andar? De verdade Andar Tá dependendo do carro É, andar a balança Agora pensando O sushi Saíria mais barato Nossa Por que que a gente não foi no sushi? Ai, ai A gente não foi no sushi Porque a gente falou Não, é caro Vamos deixar no mês que vem Ah, se fudemo Gente, eu me dou esse temaquizinho Cara Eu juro pra você Eu tô puto agora Eu tô puto Eu sei que trouxe esse assunto É, é, é Não, é detalhe que a gente chamou Shwarp, né, pô De 16 contos Nossa, eu tô puto comigo Maldito Rabibs Descobraram no lugar estratégico Para aí Vamos caminhar no Rabibs E ainda fizeram uma placa O diesel 24 reais Aí você chega lá e não é 24 reais Se você tiver no aplicativo Aí a gente tentou baixar na hora Eles não deixaram Exato É, então Ó, a gente tinha a casa do sushi aqui, ó É, calma Aí ia ficar o mesmo preço O mesmo preço É, então Eu vou enrolando pra casa Vou deixar o Cris em casa A noite tem treino pra ele Eu vou montar caixa Montar caixa Editar você Quero dizer, se você tá vendo Eu já editei Eu vou editar você Em um formato Não acredite essa parte também Que o YouTube Comporte Ó, o sushizinho tava aberto Não acredito Cara, a gente precisa no sushi pra alguém preço, cara Não, tá fechado Não tá, tá aberto Tem gente ali dentro Eu tô muito bravo, cara De verdade O sushi vai ficar pro mês que vem Se tudo der certo Eu vou lembrar e gravar Não dá pra terapia Chega Chega Gente, se não tiver vídeo depois disso É porque a gente explodiu É, então assim Eu não acho que eu vou fazer mais um takezinho Então E aí Aê E aí, então Finalizando o dia Depois de deixar o Cris Fui pra casa Fiquei com o vovó Agora eu tô indo buscar quem manda Com essa cara de felicidade Que vocês tão vendo Cansada Acabada De dormir Então agora Eu vou editar esse vídeo Eu vou editar o que eu preciso Pro show E vou Ajudar ela a montar a caixa Eu devia gravar isso pro diário Deveria Eu vou Não vou Porque se eu for gravar mais isso Eu vou editar ele mais tarde Se eu for editar ele mais tarde Provavelmente Eu vou gravar? Eu vou Editar? Não vou Então como vocês estão vendo isso Eu não gravei Mas eu provavelmente ajudei Tá bom Vai, manda um recadinho pra você Depois Tá feliz com a casa? Última mudança Espero Eu não Por bastante tempo Pelo menos É Bastante tempo ok Eu quero daqui a um tempo mudar Mudar não é fácil Nossa Mudar muito chato Reformar Então putz grita Não é de Jesus Depois fica tão legal Depois fica Mas nossa Durante Meu Deus do céu Agora entrando Quando os irmãos da obra Vão fazer a obra E a família sai de férias Fica longe E quase fica doida Porque também quase que mudou Nossa Não Não é de Jesus Não Tá no meio Nossa Eu sinto com quem trabalha com isso De verdade É puxar um fio da meada E quando vê Tá o novelo inteiro lá Pra você resolver Nossa Isso quer arrebentar Não 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 é de Jesus Assim Mas espero que fique bonito Né? Vai ficar Tudo que não escolheu Foi a sua Né? De boa parte Não Foi tudo Não vem com essa de boa parte Não Porque né? Não me engano Muito obrigado Obrigado Boa noite Boa noite Bom Por que boa noite? Você não sabe Que a pessoa está vendo De manhã Bom dia Bom dia Boa tarde Tchau Obrigado por assistir Por ter estado aqui Obrigado por esse Tempo da sua vida Se você quer mais vídeos Desse de estar à bola Por favor comenta Fala Quero Porque senão Eu posso parar também Porque é trabalhoso Mas né? Se é trabalho É trabalhoso Né Fred? Muito obrigado Até o próximo Vai ter Mais pra frente Né? E é isso aí Um beijo no coração E Tchau 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 Tchau